É só me recompor, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu, preciso me achar Mas em qualquer lugar estou, rodando sem direção Eu vou, vou sendo sem radar, voando a procurar Quem sabe o indício teu, te mando toda a fé Seja o que Deus quiser, eu sei que amargo é o mundo Sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar Meu mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem ar, esperando você voltar É só me recompor, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu, queimando toda a fé E seja o que Deus quiser, eu sei que amargo é o mundo Sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar, meu mundo me esqueceu Meu sol escureceu Eu tô ficando sem ar, esperando você Escrevendo a minha própria lei, desesperadamente eu sei Tentando aliviar, tentando não chorar Por mais que eu te esquecer Por mais que eu te esquecer Demora de me enlouquecer Minha sem pensão é você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar, meu mundo me esqueceu Meu mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem ar, esperando você voltar Vou ficando sem ar, esperando todas vocês Vou ficar calmo Luiz Ayrão